Eu sou Evan Pettywhisker Children, King of Ding Dong Dell, quem é você? Eu comecei a cair de paraquedas no Ni no Kuni 2 e já assisti o filme da Netflix e já estou achando incrível essa parada de a gente poder viajar entre o mundo real e o mundo de fantasia, onde tem guerras com espadas e tem monstros e tem um monte de coisa. E o Ni no Kuni nada mais é do que um universo, a tradução literal de Ni no Kuni seria outro mundo, ou seja, a capacidade de a gente viajar de um mundo para o outro, que é o que acontece basicamente no começo do Ni no Kuni 2, que a gente controla, não controla né, a gente tem o presidente chegando na cidade dele e o míssel atinge a cidade e ele viaja para essa outra terra, que é a terra do rei Evan, que acabou de sofrer uma traição de uma raça de ratos lá que ele acreditava que fossem amigos, só que ele descobriu mais para frente que esse rato estava envenenando o pai dele, matou o pai dele e ele queria tomar o trono e o único obstáculo para que ele tomasse o trono da cidade seria matar agora o Evan, que ele é só uma criança, mas a gente ao longo da gameplay com certeza vai vendo a evolução dele e justamente com a ajuda do presidente né, que tem até uma parte que ele fala na história, que ele fala que vai casar certinho, dele ter muita experiência em governos para poder ajudar o Evan a crescer e a progredir nesse caminho. Então galera, e agora partindo direto do jogo aqui, onde a gente pode explicar as coisas mais fáceis né, fica mais tranquilo, eu tinha colocado aquele trailer só para fazer uma breve introdução para vocês, para a gente não cair de gaiata e já cair no meio da gameplay e eu ter que ler as paradas em inglês ali, porque o jogo infelizmente ele está em inglês, a gente tem que traduzir a maior parte da história para poder entender, mas é uma coisa que a gente consegue, porque é um diálogo bem tranquilo tá, se você tem uma pequena noção de inglês com certeza você vai conseguir jogar esse jogo aqui na boa e ele estava na promoção do Steam por 47 reais, então eu acredito que eu paguei um preço bem gostoso por um jogo maravilhoso e eu vou mostrar para vocês porque que ele é tão legal assim. Tá, aqui a gente tem os nossos dois personagens até então que a gente liberou né, o Evan que é o nosso rei, é o garoto que está em perigo e a gente precisa ajudar ele a se tornar o rei e tentar reivindicar o reino dele de volta, ele parece uma menininha né, parece uma menininha fofinha, mas ele não é uma menininha, ele é um cara bramacho da peste e a gente tem o Roland que o Roland era o presidente da terra né e ele foi acertado por aquele míssil lá e o míssil ativou o gatilho para ele transportar para essa nova terra, no seriado da Netflix eles falam que só os heróis podem transitar de um mundo para o outro então provavelmente esse cara tem algum quê de herói né, e aí a gente, ele era mais velho, ele ficou mais novo e ele recebeu um traje aqui da região para ele poder se contextualizar melhor e ele ficou maravilhoso cara, ficou bonitão pra caramba vamos aqui agora mostrar para vocês o menu um pouquinho, é isso aqui que eu tenho liberado, a gente pode ver as quests, os itens né, a gente tem um sistema bem bacana de itens parece pokémon, a gente pode usar os itens de cura aqui no meio do combate, poder colocar no personagem a gente pode equipar as habilidades e o, por exemplo, aqui a gente consegue equipar as habilidades que o Evan vai utilizar por enquanto eu só tenho essas três bolas de fogo, essa aqui que ele usa uma espada e a outra que ele está com um balão de água ali na galera não dá muito dano não, mas é bacana, e a gente tem um sistema também, estilo MMO, é um MMO né, não deixa de ser um MMO que a gente consegue equipar os itens e vai deixando o personagem cada vez mais forte aqui do lado direito a gente tem umas barrinhas, eu não vou conseguir enxergar o mouse ali, eu acho que eu consigo, deixa eu mexer o mouse aqui ó, nessa parte a gente tem a questão de quanto que ele está dando de dano, quanto que ele está dando de dano ranged quanto que ele tem de magia, quanto que ele tem de defesa física e quanto que ele tem de defesa mágica a gente consegue ter uma noção dos parâmetros do personagem e eu posso alterar aqui pro Roland também e ver as mesmas, fazer as mesmas coisas né isso aqui padrão a gente já viu em diversos jogos mas uma das coisas que me fez gostar demais, aqui os itens já mostrei, a parte tá tranquilo é contextualização galera, olha isso mano, é uma parada que é bonita demais funcionou perfeitamente e ele tem esse sistema aqui que a gente joga nesse mapa né, que é mais action e tem um sistema estilo Final Fantasy que a gente está no mapa global e a gente é apenas um avatarzinho vamos ver se durante a gameplay a gente vai chegar nisso tá eu vou começar uma luta aqui só pra vocês verem, eu estou com esse elemental aqui ele tem um nome mas eu não me recordo do nome e ele acabou de liberar pra gente poder pisar nessas plantinhas aqui ó, e poder dar esses jumps e pular em lugares que são mais difíceis de ser alcançados e aí a gente vai conseguir passar pela ponte ali que estava difícil aqui eu posso chegar dando uma habilidade, deu uma habilidade, eu tenho esquivas, eu tenho focos target por exemplo, aqui eu posso focar no inimigo, eu tenho que tentar mudar o foco, aí eu consigo mudar eu posso mudar minha espada, aqui mudando a espada tem hora que ela dá mais dano ela tem um sistema de buffzinho ali do lado e aí a gente acaba a luta, a gente tem uma telinha de vitória e a gente pode pegar os itens e já partir pra próxima isso aqui lembrando que a gente vai pegando experiência né e vai progredindo no joguinho é... a música é bem bacana, bem imersiva onde que é que eu tenho que ir? aqui ó, eu tinha liberado essa plantinha aqui justamente pra eu poder pegar esse caminho que estava mais complicado eu vou tentar fazer uma tradução mais simplesinha, bem rápida pra gente só entender o contexto da história e vamos bater na galera o máximo possível a gente tem que ficar ligado porque as vezes a gente não vê de onde que vem o dano ó lá, só que esses bichos do começo agora eles estão muito mas vamos usar uma skill aqui balão de água nele a gente tá muito fortezinho até muito fortezinho né você se elogia e já dá aquela rasteira no seu próprio elogio a gente tá forte, a gente pode ir coletando esses itens a gente, olha, achamos um baú aqui que tava na camuflagem e eu tô jogando pelo controle do Xbox no Windows 10 tá bem tranquilo é... é uma gameplay bem suave a câmera é um pouquinho difícil de controlar mas é uma coisa que você acaba se acostumando ao passar do tempo eu já tô jogando há quase duas horas esse game aqui não é muita coisa mas é o suficiente pra eu ter gostado muito, muito, muito do estilo de gameplay uma coisa bacana e uma coisa que eu recomendo pra vocês que se interessarem por esse jogo mano, assim... ai meu deus do céu vamos dar um foco nele aqui ai, eu usei a skill errada, droga, no bay, no bay eu quero bater no que tá no chão esses que tão voando eu tenho que ficar mais ligeirinho neles meu deus do céu tá todo mundo caçando o skill vamos dar uma bola de fogo naquele ali opa, tomei um damage vamos lá, vamos lá vai dar tempo boa só pra ele não sair voando de novo a gente pode ficar dando umas... umas roladinhas eu tenho uma arma eu só não sei qual que é o botão que eu utilizo uma arma mas eu tenho... eu consigo equipar e pior que eu não posso equipar em batalha ai, trolou em batalha eu só posso utilizar... é, eu não consigo equipar então eu vou ter que usar minha habilidade pra tentar... ô, consegui atingir nossa mano, o dano em área ficou no chão ali e acabou me pegando ah, eu consigo acertar eles achei que eu ia ter que derrubar pra depois fazer alguma coisa mas aqui não dá boa, o cara usou um tiro o Roland vai só ajudando a gente tem um botão que eu aperto que eu consigo trocar aqui, ah, aqui a raça de ratos que eu falei pra vocês esse cara aqui que usurpou o trono do Evan e a gente vai ter que recuperar esse ratão ali tem um sistema aqui que eu consigo trocar aí, ó, só apertar pra baixo eu consigo trocar de personagem e aí, eu... consequentemente, eu troco as skills, né? isso aqui é bacana porque deixa a gameplay muito mais dinâmica, né, mano? vocês estão ligados que a variedade de habilidades que a gente pode utilizar e se um personagem estiver morrendo a gente poder trocar pra um que tá mais forte pra poder salvar ele é um negócio que ajuda muito mas como eu tava dizendo, se vocês se interessarem por esse jogo aqui e não tiverem com dinheiro pra comprar agora e quiserem entender um pouco mais sobre a história tem um filme na Netflix que é facinho é só você procurar Ninokune vai ser uma história do mundo, né? porque basicamente por ser um... meio que um tema de viagem, assim eles podem criar vários reinos e ficar focando nessa história de transição de mundos e cada um ter a sua própria história na Netflix, a história que conta é totalmente diferente mas é uma história muito da hora também, galera é um filme maneiro vai na caldo hooligans eu, se fosse vocês, eu já assisti esse filme hoje pra vocês entenderem o que eu tô falando e aí, se aprofundem um pouco mais na história e depois vocês vêm jogar Ninokunezinho quando sobrar uma grana pra vocês poderem comprar né? é isso aí o combate é bem... bem fluido o legal é que não tem tela de loading quando você entra e sai de combate principalmente nessa parte que você tá andando no mapa e o mapa tá um pouquinho mais action, né? quando a gente tá com o mapa mais global porque nesse trecho aqui não dá pra fazer isso porque ele é um trecho mais... mais fechado mas vai ter uma parte da história eu vou ver se eu consigo chegar até essa parte pra poder mostrar pra vocês vocês tão vendo que a câmera tá balançando bastante mas isso é uma questão de costume eu tô jogando no joystick aqui tá meio esquisito tá meio doideira e o mapa é coisa linda, né, manos? o mapa é coisa bonita demais ali a gente tem um bichão grandão gigantesco pra gente poder enfrentar já nessa gameplay e como o mapa... ele te faz ir pra uma determinada região mas querendo ou não ele te faz fazer certas escolhas e isso aqui é a cara que deixa mais legal ainda a parada vou dar um daninho aqui pra uma habilidadezinha do Run eu já tô com a espada pegando fogo eu não sei quanto que eu peguei essa habilidade mas ficou maneiro demais todo ali e os bichinhos nossos tão tudo aqui, ó esses bichinhos eles não apareceram com a gente desde o começo a gente encontrou uma mulher e a mulher que a gente salvou ela de uns de um Weaver, né que é aquele dragão que ele... não sei o que é um lagarto voador lá a gente conseguiu salvar a mulher e ela deu esses companheirinhos pra ajudar a gente na nossa jornada e eles acabam que ajudam bastante mesmo principalmente em habilidades que... em habilidades passivas, né por exemplo aquela habilidade que a gente pode subir na plantinha opa pegamos um chazinho show de boela e a gente tem que voltar lá atrás pra poder fazer aquele caminho ali que a gente não tinha feito vamos aqui só pra ver o que que tem não tem nada e a gente pode voltar pro Evan e a troca também ela é feita de uma maneira muito simples rápida fácil prática e eu gosto de jogo assim, mano vocês estão ligados que eu gosto de jogo sem muita enrolação que a gente consegue fazer as coisas e... combate action, né cara não tem o que falar combate action a gente... ah, não acredito que eu dei esse mole, mano eu apertei o botão de pular mas parece que deu um delayzinho vamos lá, Evan taca a perninha curta, meu parceiro vamos... vamos lá o Roland nem desceu ele falou ixi, que moleque burro vai ter que dar a volta aqui agora aí, garoto oh, it's so cold tá frio, né, Vinha? tá frio vou tentar chegar aqui na maciota só que aqui ele já ativa todo mundo que tá perto não tem como a gente ir matando um por um na maciotinha ai, meu Deus vou matar esse aqui ai, dá pra matar ela ainda não dá meu vamos usar uma habilidade aqui vou dar uma carregadinha ai, bosta o cara já veio direto na nossa direção, mano é o porcão porcão da fúria ali e esse aqui tá anulando todos os meus golpes não para de usar o relation o Roland é meu amigo não pode usar a skill de Rolando pra cima de nós ó, vamos dar um foco aqui no grandão isso e aí a gente consegue puta merda não esperava esse golpe não, véi meu Deus o Evan tá o Evan tá na bita então o que eu posso fazer? usar uma pote nele aqui e dar uma recuperada bola de fogo tá tranquilo vamos lá o bichão tá batendo ali não sei quem opa, peguei nossa, peguei no ponto cego dele, véi acabou que a gente conseguiu dar um dano ai, meu Deus do céu isso aqui não é bom it's not good it's not so good mas eu vou dar uma bola de fogo aqui pra ver se eu consigo matar ele isso, boa Roland o Roland já deu um combo breaker ali já conseguiu derrotar o bichão e a gente tudo vai acumulando experiência, né além de tudo vai deixando o menininho mais forte que a gente vai ter que enfrentar um exército pra poder recuperar nossa, será que dá pra ir nesse lugar? nessa costela nessa coluna de um verme não sei o que é aquilo e aí a gente vai pegando os itens, tá algumas coisas podem ser úteis outras não a gente precisa mais de goldinho porque as comidinhas aqui querendo ou não custam um pouquinho mais caro tá o negócio é é complicado ready for this bela bela skill bela skill garoto vamos dar uma bola de fogo boa gritou era tudo que a gente precisava foi tranquilo foi tranquilo porque a inteligência do boneco que tá jogando com a gente o cara não fica esperando ordens não fica meu Deus o que eu faço ele vai pra cima mesmo ele vai pra cima e bate pra caramba uma das coisas que eu vi a galera comentando a respeito desse jogo aqui é que é muito fácil e realmente a gente não tem uma opção de escolher a dificuldade eu não sei se ele vai mudando de acordo com o que a gente vai evoluindo mas ó, tem uma pedrinha aqui mas realmente essas batalhas estão um pouquinho fáceis mesmo tirando aquela nubada que eu dei ali atrás mas uma voz pode ser ouvindo vindo de dessa pedra eu sei você tá falando sobre the nuts and it the crunch munch ones não sei o que ela tá falando não mas a pedra tá falando alguma coisa munch nut o que é munch nut a crunch flavor some nut with winning hint é algum buff né mano cloud canyon 12 ela me dá 12 daquele trem eu vou não sou não vou poder pegar 12 nuts depois de novo eu vou pegar aqui os nuts ah eu tô oferecendo pra pedra ai a pedra vai apaixonar em mim muito bem viajante é isso que significa isso é a melhor oferta que eu já vi né e ai o que vai acontecer alguma coisa escondida atrás da pedra está vindo na minha direção filigree the flight has decided to join your adventure ah tinha um tinha um elementarzinho ali dentro do negócio e a gente vai acumulando esses bichinhos vai só aumentando a galera a gente tem esses pontos aqui de teleporte e o inglês vocês viram que tá afiadíssimo né tem palavras que a gente não consegue entender mesmo mas a gente vai no ritmo vamos pegar o negócio é bem alto né o cara tá falando que é muito alto mas a gente consegue utilizar os nossos elementais do vento pra poder tentar dar uma subida ali nossa é alto mesmo só pra gente poder pegar uns itens e o pior é que tem mais coisa pra lá né mano a gente tem que explorar mas porque a gente tá fazendo um gameplay aqui que é contado eu vou tentar chegar em algum boss ou alguma coisa sem a gente ficar explorando muito mas se eu tivesse jogando sozinho eu vou até aqui ó se eu tivesse jogando sozinho eu juro pra vocês que eu ia até o final dessa coisa só pra ficar coletando esses não vou até aqui vou até esse o último prometo ah não tem mais um aqui meu deus a gente vai voltar lá atrás oi quase que eu perdi um baú galera se eu não tivesse vindo aqui até o final eu ia ter ficado sem esse baú e baú é grana e granada a gente ganhou um negócio pra poder recuperar a vida uma coisa que a gente não consegue ainda ó apertei o botão do pra poder ver as notícias do mundo uma coisa que a gente não consegue acelerar mais que isso mas é uma velocidade que eu acredito que seja relativamente tranquilex né a gente pode descer ih não dá pra descer aqui achei que dá pra dar aquele jump será que a gente só pode descer no lugar que tem a plantinha né aqui era o lugar específico e eu tô achando muito bonito que é um gráfico meio animado é um 2D diferenciado com 3D tem essas linhas marcantes né você ouviu aquilo? você ouviu aquilo? ih vai vir um trem aqui é mano tá vindo uns caras de pirocóptero por cima de nós os caras tem um bagulho que voa aí achei que ia ter uma luta de boss aqui fomos capturados e mano só pra deixar claro uma coisa que a gente tá indo fazer nessa parte da história a gente tá indo procurar um espírito no caso seria um animal uma criatura poderosa que eles chamam de Kingsmaker é uma criatura que ela vincula a uma pessoa em especial e ela cede o poder dela pra poder ajudar essa pessoa a se tornar o rei por isso que chama Kingsmaker e o ratão lá ele chegou na cidade ele pegou o trono e o Kingsmaker que já era da cidade do Evan ele foi e aceitou o rato como um legítimo herdeiro não como um legítimo herdeiro mas como um cara digno pra ser o rei daquele trono ali e o Evan falou assim ah provavelmente ele já deve ter aceitado então a gente tem que procurar um outro Kingsmaker e é isso que a gente tá indo fazer agora na missão beleza não vou traduzir tudo não porque grande parte eu vou pelo achismo mesmo mas eles estão falando sobre um Cloud Snake que a gente nunca ouviu sobre um Cloud Snake o cara falando que ele não é daqui nós temos negócios importantes no vale deixa a gente passar nós deveríamos realmente não sei se indeed enquanto tá concordando né tem de nada eu tô mais preocupado em passar logo pra vocês do que entender nesse exato momento pra gente poder chegar pelo menos num combate maneiro nós não somos aviadores nós andamos por aqui o Evan só concorda hum é bom quem manja de inglês vai lendo e vai traduzindo pra moçada vamos enfrentar esses caras é boss é boss nós já vamos bater no 6 oh yeah tá chegando uma terceira ali eu eu acho que eu já vi spoiler dessa mina numa imagem que eu vi na internet do Nino Kuni e eu já sei que ela vai se juntar a gente né então acabou que eu tomei esse spoiler e a gente já sabe mais ou menos que ela vai é tipo tomando a lei com suas próprias mãos né o chefe ia adorar isso os caras tão virando justiceiro aí os caras não tem o que falar eles estão brincando de júri juiz e carrasco né e aí ela intimou os caras falando que duvida que eles vão negar isso é os caras tentando negar mas o que acontece com eles não é a sua decisão é o Batus agora levam-los para a base para um limpo de jorge olha lá é para voltar porque senão ela vai contar para o chefe quem que estava que eles esqueceram quem que estava no comando o que nós deveríamos fazer temos que esperar por uma abertura e correr vocês dois pegam esses dois de volta levam esses dois de volta para a base e eu vou escoltar escoltar um pouco mais acho que ela vai dar uma passeada ao redor ou ela vai escoltar os dois olha lá os Weaverns é aquele bicho que a gente já enfrentou que a gente salvou a senhorinha e ela deu as criaturinhas para acompanhar a gente e essa menininha tem a maior carinha de simpática que ela mandou não se preocupe o Boss é um chefe reasonable é tipo tem razão ele é uma pessoa razoável eu acho que acredito que seja razoável tradução na maioria do tempo ele é uma pessoa razoável na maioria do tempo nossa ele é o pai dela como ele não poderia ser o que é por isso que ela já chegou com o peru na mesa ali falando para os caras que vocês estão esquecendo quem está no comando eu vou contar para o chefe se vocês estão querendo ser júri, juiz e não sei o que Sky Parts Base a gente chegou na base dos piratas no céu nas nuvens no céu né Sky é céu this way yeah dogs yeah já estão xingando a gente estamos aqui numa parte que a gente provavelmente não vai enfrentar mais nada meus queridos a gente vai só chegar e falar com o chefe ali mas basicamente é isso eu queria mostrar para vocês eu estava com a esperança que tivesse algum boss alguma coisa mas a gente enfrentou aquele ogro mais grandão lá que quase me matou eu acredito que já é um grande exemplo de combate no mais o game é sensacional eu falei um pouco para vocês sobre a história do que eu vi e com base no que eu vi também sobre o mundo no filme da Netflix que eu altamente recomendo vocês assistirem é uma parada muito bacana muito legal mesmo e vai fazer vocês ficarem mais interessados ainda no joguinho se vocês quiserem mais vídeo por algum motivo pode falar para mim que eu vou ter o maior prazer de gravar para vocês e tentar explicar o que eu já vou ter avançado da história espero que tenha ficado pelo menos entendível que vocês tenham alguma noção de como que é realmente o mundo e peço desculpas se eu fui um pouco atropelado ou se eu não conseguir passar a história basicamente como ela é para vocês é que eu estou tão empolgado que as vezes eu tento falar mas eu esqueço de falar coisas que são bacanas e acabo que eu não passo tudo que eu quero passar desculpa guys mas eu estou aprendendo a fazer esse estilo de vídeo aqui vocês estão ligados que eu sou um garoto do ouzinho né eu estou acostumado a jogar o ouzinho e ficar falando só de mata o bicho aqui meu Deus do céu e aí a gente falar um pouco sobre a história já tem que usar mais que dois neurônios já fica foda beleza meus queridos então vou deixar nosso prisioneiro o nosso prisioneiro que parece muito uma menina eu ainda não estou convencido não eu tenho que ver o bingo ali dele para saber se é meu irmão beleza vamos chegar aqui para falar com o rei vamos só ver a cara desse rei aqui e a gente já fecha o vídeo é mano é isso aí mesmo a gente vai ter que explicar para o cara aqui que a gente não é bandido e tentar fazer amizade eu acho que a gente vai fazer amizade porque essa menininha ela realmente vai entrar na história e vai lutar o nosso lado ela vai ser o terceiro player do nosso squad ali tranquilo mano um grande abraço para vocês fiquem com Deus até o próximo vídeo valeu não esquece de se inscrever no canal deixa o like valeu tchau